Estes são os custos de entrada, 170 pesos, a visita a Plaza del Toros acontece de hora em hora. O local é acessível também, possui elevadores, quem não puder subir de escada, olha o piso de vidro. A visita é guiada e dura aproximadamente 50 minutos. Acessando mais um andar, consegue-se ter essa bela visão aqui da arquibancada. Esta parte aqui foi reformada e aquela parte ali já é a parte original da época de construção. Esta reforma terminou em dezembro de 2021 e a plaza hoje possui uma capacidade de até 4 mil telespectadores. A Plaza del Toros foi inaugurada em 1910 e foi interditada em 1912. Ela só foi reinaugurada agora em 2022, depois de 110 anos interditada. Esta parte aqui recente é nova e a parte atrás é a parte original da época. Hoje, este espaço novo aqui, que foi revitalizado e reformado, aquela parte ali está interditada, não é usada mais para nada. E esta parte do gramado aqui, onde existe a tourada, é montado palcos, onde há apresentações musicais e outras apresentações. A parte deste portão é proibido passar, está totalmente interditado, até aquela parte ali. A Plaza del Toros del Real de San Carlos, em Colónia de Sacramento, Uruguai, funcionou apenas por dois anos. De 1910 a 1912, quando um decreto do governo proibiu as touradas. A visita é super interessante, é guiada, tem objetos históricos. A inauguração da nova praça aconteceu em dezembro de 2021. E a partir de 2022 começaram as visitações presenciais. É uma visita super interessante, porque imagina aí, você vai entrar num local que ficou fechado por mais de 100 anos. E você vai poder ver tudo presencialmente. Esta foto aqui é da inauguração da plaza. Dez mil pessoas nesse dia. Estas imagens aqui são da corrida inaugural. Aqui os toureiros entrando na praça, saudando aqui o presidente. E que é a parte externa do dia. Há registros que 12 viagens de Buenos Aires à Colónia de Sacramento foram feitas. E aqui é uma maquete de como era ela, como era a plaza, em 1910, na sua inauguração. Uma curiosidade sobre a construção dele. O portal principal dele, a porta principal, tem uma visão de frente para Buenos Aires. Seguindo essa avenida aqui, chega-se ao Rio. E após o Rio da Prata, é Buenos Aires. A gente super indica a visita a Plaza de Toros. Quando estiver em Colónia de Sacramento, visite-a. Se tiver gostado do vídeo, curta ele. E siga-nos no YouTube e no Instagram. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.